A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Caminhoneiros protestaram hoje em pelo menos 18 estados contra os constantes reajustes no preço do óleo diesel. Houve bloqueios em cidades e rodovias organizados pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Amanhã, o litro do óleo diesel com um novo aumento de 0,97% passará a custar em média nos postos R$ 3,95. Desde 1º de maio, a alta no preço do diesel é de mais de 12%. Hoje, na capital paulista, o congestionamento ficou acima da média, com o bloqueio da Marginal Pinheiros e da Avenida Jacopêssego. As manifestações se espalharam pelo país. No interior paulista, houve protesto em Taubaté, no Vale do Paraíba. Em Minas Gerais, aconteceram interdições na Fernão Dias, em Barbacena, Ipatinga, Guaxupé e Igarapé. No Paraná, os maiores protestos foram em Guarapuava. Motoristas também fizeram interrupções no Mato Grosso e na Bahia. Uma paralisação sem precedentes na história da Petrobras. De acordo com a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, 90% dos trabalhadores aprovaram a greve, com o início previsto para o próximo mês. Não é uma greve para aumento de salário, é uma greve para defender o seu país, é uma greve para defender a soberania de uma nação, é uma greve para facilitar o acesso a preços mais baixos na gasolina e no gás de cozinha. Então é uma greve em defesa do país. A agenda de mobilização ainda está em planejamento, mas a pauta de reivindicações está definida. Primeiro é, queremos que sejam baixados os preços da gasolina e do gás, porque os preços que são praticados hoje são absurdos e é possível sim trabalhar com preços mais baixos. O outro ponto é que cesse a importação dos derivados de petróleo. O mercado nacional, hoje, 30% já está sendo praticado com o material importado, sendo que a Petrobras pode praticar preços mais baixos e suprir essa necessidade do mercado. Ou seja, cessa a importação e aumenta a produção das refinarias da Petrobras. E a pauta final é o que? O enfrentamento a esse desmonte da Petrobras. O desmonte da Petrobras pode ser um negócio altamente lucrativo para o mercado neoliberal. Mas estudiosos alertam que quanto mais a empresa brasileira for privatizada, mais ela estará nas mãos do capital estrangeiro. A gente está aqui para levantar alguns desafios que se colocam agora, nesse período que já é crítico, por conta da desconstrução institucional que a gente está tendo no Brasil. E num período particularmente problemático, onde se aproxima mais uma revolução industrial, mais uma revolução tecnológica na estrutura produtiva mundial. Então a gente está aqui para conversar sobre os desafios que se colocam, que já não são pequenos em um contexto de normalidade. E são muito maiores em um contexto onde a institucionalidade do Brasil está sendo desarmada, inclusive aquela que é relativa ao aproveitamento da política industrial, organização da política industrial e da política científica e tecnológica no Brasil. Há um risco muito grande de ampliar a heterogeneidade, ou seja, você ter poucos cargos e poucas funções muito especializadas de alto rendimento do trabalho e muitas funções com baixíssima remuneração. Esse é um risco que a gente passa, mas essa é uma discussão ainda muito permeada de incertezas. Quando a gente tem uma ruptura tecnológica dessa profundidade, é difícil você avaliar a priori qual será o cenário depois. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com